Olá pessoal, bem-vindos a mais um Group Talks. Meu nome é Danilo Frota, sou co-founder da Hold da Group Software. Comigo aqui hoje, Mariana Machado, diretora da Group Ventures. Ei Danilo, tudo bom? Boa noite pessoal, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui para bater esse papo com você. Legal pessoal. Mariana, Group Ventures, uma empresa que foi criada com o objetivo de acelerar startups. E agora você está aí como Head da Group Ventures. Como é que foi sua história, como é que foi a sua jornada na Group, até você se tornar uma Head que na verdade está ajudando as startups a se acelerar? Legal. Muito boa essa pergunta, eu acho que é interessante eu começar falando um pouquinho antes de Group Software, para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, quem sou eu. Eu tenho um background de gestão de pessoas, sou formada em psicologia, e eu formei em psicologia lá na França. Quando eu era jovem, eu era doida para estudar fora. Acabei não conseguindo fazer isso no segundo grau e consegui ir na faculdade. Então, me formei em psicologia na França. Voltei para o Brasil, depois de fazer uma pós-graduação. Trabalhei com RH em alguns outros lugares e entrei na Grupo, então, já tem 11 anos. Não é bom falar essas datas não, né? Porque já mostra na cidade, mas enfim, entrei na Grupo como gestora de RH. E aí, durante algum tempo, fiquei como gestora de RH, de departamento pessoal, enfim. Trabalhei também como administrativo, compras, contratos, enfim. Fiz algumas séries de trabalhos na Grupo. E depois, lá em 2015, fui chamada pelos sócios, né? Inclusive, você está aqui também, para assumir a gestão do comercial. Na época, tinha essa necessidade levantada e os sócios acreditaram em mim, acreditaram que eu tinha, talvez, ali a possibilidade de ter um papel ali um pouco mais significativo para a empresa. E eu topei o desafio. Foi bem desafiador. Foi um momento de carreira bem, bem de altos e baixos, né? Foi de muito aprendizado, mas é claro que tudo que a gente faz com muito esforço acaba dando um retorno mais, maior, vamos dizer assim, mais benéfico. Então, foram alguns anos de gestão do comercial, aprendi muito, muito, muito. E aí, quando foi em 2019, a Grupo Venture já existia, tinha algumas startups já investidas. O sócio de uma dessas startups, que era o sócio executivo, né? Que estava ali no dia a dia das startups, precisou se ausentar. E aí, os sócios, então, os outros sócios me chamaram para fazer a gestão do Amazon Line, que ainda é uma das startups investidas pelo grupo. Então, aí, meu mundo virou de novo um pouquinho, né? Pivotou de novo de carreira, mas aí já mais madura. Então, as coisas foram mais fáceis. E aí, o desafio foi realmente cuidar de uma empresa de ponta a ponta, que é muito diferente de ficar só à frente de uma gestão comercial. Então, eu cuidava ali, né? Uma startup de tecnologia, eu cuidava desde a entrada, né? Do marketing até a equipe de desenvolvimento. E aí, o desafio maior nesse momento foi realmente fazer a gestão de uma equipe de desenvolvimento, porque o técnico, né? Eu não conheço nada. Então, foi bem desafiador, mas foi legal porque eu aprendi muito. Então, arrumei um braço direito bem legal para trilhar isso comigo, né? E aí, a gente fazia tudo juntos. Era roadmap, enfim, de produto. Trabalhava o comercial, trabalhava o marketing, o suporte, a implantação dos produtos. Enfim, e também tive a oportunidade, nesse mesmo momento, de fazer a gestão também da nossa startup americana, né? Que é a 21 Software, que é uma startup nossa que fica baseada nos Estados Unidos, com clientes quase 100% americanos, né? Alguns na Europa, outros no Canadá e na América Latina. Então, também tive esse contato aí com o mercado internacional nesse momento. Então, eu fiz esses dois papéis aí, mais ou menos, juntinho. E depois, então, de alguns em 2021, depois dessa trilhagem aí dentro das startups, novamente, a gente precisou, precisaram, né? De um apoio aí para estruturar a holding de investimentos, porque a gente, aí a gente já estava com uma visão de futuro para a holding um pouco mais estruturada. A gente já estava com algumas startups já no portfólio e precisava de alguém para encabeçar esse projeto e estruturar melhor ainda a holding. E aí foi quando eu fui chamada para assumir como Red de Novos Negócios. Então, isso... Ah, não. Foi 2021, não. Foi 2022. Então, agora tem um pouco mais de um ano aí como diretora de novos negócios. Uau, é uma jornada praticamente da gestão de um startup, né? Você começa ali no RH com gestão de pessoas, entendendo pessoas. Você vai para a parte de vendas, então você tem que entender máquina de vendas, você tem que entender marketing. De repente, você está ali fazendo produto, procurando market fit. Então, você viveu uma jornada do empreendedorismo, né? Exatamente. Apesar de não ser empreendedora de frente, eu estava ali como tal, né? Assim, me sentindo dona. Eu era uma gestora com o olhar de dono para a empresa. E é isso, tem que olhar. Você tem que ter uma visão sistêmica e holística para conseguir olhar para todos os lados, né? Tomar decisões rápidas, enfim, entender para onde que está indo o mercado. É bem legal. E é exatamente isso que você falou, né? Fiz uma jornada igual de uma startup, né? Tem que entender um pouquinho de tudo. De repente, você sai dos indicadores, talvez, ali mais operacionais, táticos. Começa a crescer esses indicadores para indicadores mais estratégicos. Então, você tem também uma jornada de crescimento em toda a pirâmide de indicadores de uma startup, né? Até para você ter uma análise mais interessante de como que ela funciona, né? Então, esse conhecimento aí é fundamental. E são 10 anos agora, né? 11 anos. 11 anos. 11 já. 11 anos, né? De grupo. De grupo, né? Exatamente. Bem, vamos falar um pouco, então, sobre a sua participação e até dentro da Grupo Ventures, conta um pouco quais startups, né? Quantas startups já passaram e como é que foi essa interação com essas startups? Como é que foi o funil? Como é que a gente capta essas startups para cair dentro da Grupo Ventures para que elas possam ser mentoradas? Legal. Então, para isso eu vou falar um pouquinho da Grupo Ventures, como é que a gente trabalha, que eu acho que a gente introduz um pouco melhor e te contar um pouquinho aí sobre todas as startups. Bom, a Ventures, ela nasceu em 2014, né? A gente se posiciona como uma holding de investimentos. Claro que não dá para falar da holding sem falar da Grupo Software, que tem 27 anos de mercado, né? E a Ventures, ela veio justamente para apoiar a Grupo Software, né? Para expandir mercado, mas também para ajudar a Grupo Software a estar presente, estar inserida no ecossistema de inovação, né? Assim, porque a empresa de tecnologia, a gente sabe que a gente tem que estar sempre inovando. E tecnologia é uma coisa que muda muito mais rápido, às vezes, do que muitas outras coisas e outros aspectos das nossas vidas, né? E das empresas também, então, a gente entendeu que estar inserido no ecossistema de inovação era uma necessidade de sobrevivência, né? Para o grupo como um todo, vamos dizer assim. Então, a gente já teve, já mudou de tese várias vezes, é claro, né? Porque, assim, não só o mercado muda muito e a gente tem que mudar junto com ele, mas também porque a nossa experiência vai ditando um pouquinho ali o que que deu certo, o que que não deu certo, né? De acordo com o nosso perfil, obviamente, e o perfil dessas startups. Então, a gente começou fazendo algumas aquisições 100% de empresas, que hoje é algo que a gente não pensa mais em fazer neste momento, mas isso não quer dizer que no futuro a gente não volte a fazer, né? Um grande aprendizado. Exatamente, um grande aprendizado. A gente teve, né, certas dificuldades com o fit cultural, não só isso, né? Principalmente também, assim, eu lembro que a primeira das empresas, o empreendedor saiu muito rápido da operação, ele não ficou com a gente. Hoje em dia a gente sabe que se não deixar o empreendedor pelo menos um ou dois anos ali, né? Para poder arrumar a casa, porque ele é a pessoa que mais conhece do negócio. Então, o empreendedor saindo muito rápido, é muito difícil da gente dar continuidade a um negócio que a gente ainda não tem um conhecimento aprofundado. Então, enfim, tiveram algumas aquisições de 100%, que é algo que a gente não faz mais. A gente também já fez alguns investimentos na fase de ideação, ou seja, né, veio um quarto, um outro sócio com uma ideia de um produto. A AgroVentures apostou nessa ideia e começou o produto do zero. O Abas Online é uma dessas empresas, por exemplo, que iniciou nesse formato, que é algo que hoje a gente também não tem feito mais, né? A gente, hoje, o nosso foco maior é investir em empresas que já estejam tracionando, que já estejam com o produto ali validado. Já passaram algumas empresas aí pelas nossas mãos, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente está com 11 startups investidas, de diferentes níveis de maturidade, né? Algumas ainda bem pequenininhas, começando a faturar agora, outras já tracionando. Vamos dar o exemplo, por exemplo, do Partner Bank, que já vai daqui a já sair do nosso portfólio em breve, né? Já atingiu o break-even, provavelmente aí... Já fez a formatura. Já fez a formatura, exatamente. Teve um case muito interessante para a gente também. A gente tinha uma startup investida, que foi a Tangerino. A Tangerino, no ano passado, ela foi... A gente fez o exit, a formatura também dela, né? Ela foi vendida para a Solids, que é uma empresa, é uma HR tech aqui mineira também, Tangerino também é mineiro. E com essa venda do Tangerino, deu ainda mais vontade para a gente de pegar esse capital e reinvestir em novas startups. E é daí, inclusive, que surge o Startup Academy. E falando em Startup Academy, conta um pouquinho sobre o Startup Academy. Então, vamos lá. A gente está na nossa segunda edição, né? A gente começou o Startup Academy em 2022. Foi exatamente o ano, né? Quando a gente capitalizou com a venda da Tangerino. E aí, como a gente ficou, né? A gente falou... A boa parte desse capital, a gente quer reinvestir, quer continuar girando aí a roda e tudo mais. Aí a gente falou, ah, vamos fazer um programa, então, para startups em early stage, né? Que a nossa tese hoje é mais early stage. Vamos fazer um programa estruturado de investimentos em startups. Então, a gente começou do zero, né? Fizemos aí as regras do programa. Então, a gente abriu o funil, abriu inscrições para as startups que tivessem interesse em investimentos se inscreverem. A gente, obviamente, pedia ali algumas informações iniciais, alguns números da startup, um pouquinho da história dela, conhecer um pouquinho sobre o empreendedor. Então, as startups se inscreviam. A gente fez uma análise, né? A gente teve... Tivemos várias inscrições, fizemos uma pré-análise ali do que a gente tinha pedido de requisito e que as startups estavam apresentando. Então, a gente selecionou algumas startups para uma segunda etapa, que foi super legal, que é o Startup Challenge. A gente chama de Startup Challenge. Então, a gente trouxe oito dessas startups para fazer um pitch presencial. Então, a gente trouxe gente de Roraima, de São Paulo, de Brasília, do Sul, enfim. E todas puderam participar em conjunto. Então, uma podia ver o pitch da outra. E aí, tinha uma banca, né? A gente fez um estilo Shark Tank. Tinha uma banca fazendo perguntas. E daí, dessas oito que fizeram esse pitch, presencialmente, a gente escolheu aí algumas para dar segmento, para fazer o investimento. Aí, as outras etapas são uma análise financeira da startup, faz uma do e-diligence, enfim. E negociações aí para frente para fazer o investimento. E aí, foi tão sucesso que a gente está repetindo esse ano. Então, a gente já abriu as inscrições. Elas estão abertas desde o dia 20 de agosto. 21 de agosto, aliás. Vai até o 20 de setembro. Então, pessoal, não percam. As startups aí em real-stage que estão buscando por investimento. A gente busca aí startups que estejam faturando entre 15 até 50 mil reais por mês para a gente poder fazer o investimento. Preferencialmente startups no modelo SaaS, mas a gente também está olhando para startups no modelo SaaS, que é hardware, também fintechs, modelo transacional, enfim, então, dá uma lida lá no edital, tem muita oportunidade legal. Legal. Mais alguma dica para o pessoal submeter? Existe alguma indústria específica? Não, são essas que você comentou. Startup Challenger, né? Ele é presencial. É transmitido ao público? É uma coisa mais restrita aos empreendedores que estão fazendo o pitch ali na hora? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro sobre as inscrições, a gente abre muito a indústria, tá? A gente está falando de, desde RH tax, retail tax, agro tax, health tax, enfim, tem negócios variados, então, podem se inscrever, está tudo lá no edital também. E sobre o challenge, a gente grava, então, é super legal, porque realmente parece, parece um Shark Tank, está todo mundo gravando, fazendo as perguntas ali ao vivo. E essa gravação, na verdade, vai depois para o pessoal, a gente não faz a transmissão ao vivo ainda, né? A gente, acho que a gente chega lá um dia, mas a gente depois coloca esse material aí no YouTube, tudo mais, é bem legal. Legal. Eu sou empreendedor, eu faço a minha aplicação, quais são as informações mais importantes para eu, como empreendedor, fazer na minha aplicação para o Startup Challenge? O form que a gente pede para preencher, ele é bem completinho, mas o que a gente gosta muito de ver, né? Assim, uma consistência do que é o seu negócio, a gente pede um vídeo também para o empreendedor, dele falando um pouquinho sobre o negócio dele, a gente gosta de conhecer um pouco sobre o empreendedor, a gente precisa muito saber também dos indicadores que a gente pede lá, né? A gente pede faturamento, a gente pede ali número de clientes, a gente pede alguns números que são importantes para a gente avaliar, né? Qual é o valuation, se é que tem o valuation já formatado, qual é o valuation dessa Startup. Então, é importante ali preencher realmente o fórmula com o maior detalhamento de informações possíveis, porque tendo o maior número de informações, fica mais fácil para a gente avaliar e colocar a Startup aí no hall dessas privilegiadas que vão para a segunda etapa, né? Essas oito, oito a dez Startups que vão para a segunda etapa, que é o Challenge. É o Challenge também, como é presencial, não é só a apresentação do pitch, né? Tem, eu imagino um encontro de todos esses empreendedores, também com a banca, né? Com os assinistas, os investidores. Exatamente. Não só o encontro, né? Que é muito interessante, porque você já faz um network, porque ano passado eu me lembro de ter pessoas que já tinham se falado em algum momento, ou por telefone, alguma coisa, ó, você é por aqui. Então, foi super legal. Tinha gente que se conhecia também, mas principalmente a banca interage muito. Então, são os investidores interagindo diretamente com os empreendedores. E ali os investidores, inclusive, dando as dicas, né? Aos empreendedores. E aí fazem diversas perguntas que são bem interessantes também para, inclusive, o empreendedor, né? Já vir com a resposta para os próximos, né? Para os próximos pitches que ele tiver que fazer na ponta da linha. O que não pode faltar no pitch? Não pode faltar números, Danilo. Para mim, os indicadores, assim, eu acho que sem dados, a gente não consegue avaliar nada. Então, às vezes, a gente tem, né? Uma ideia maravilhosa e a gente valoriza demais a ideia inovadora. Ela é muito importante, mas ela tem que ser aplicável, né? No mercado. Então, por isso que hoje a nossa tese já está em empresas que já estão faturando, né? Que já estão com produto em validação ou validado. Porque a gente entende que aquela ideia, ela só é sucesso se ela for aplicável. E para isso, a gente tem que entender se o mercado compra essa ideia ou não. Então, de fato, eu preciso ali de que vocês, né? Que as startups mostrem que elas conseguiram resolver uma dor real de mercado. Algumas empresas têm até um certo receio de apresentar no pitch quais são os concorrentes, né? E parece que é justamente o contrário. É o contrário. O fato de ter concorrente significa que aquela ideia já está validada. Que o pitch já está presente, né? Exatamente. Então, não tem problema. É claro que você ali como startup, você tem que trazer algo de novo além dos concorrentes, né? Que é o que a gente espera também dessas startups. Mas ter concorrentes é exatamente isso. É saudável porque a gente já sabe que tem aplicação no mercado. É muito difícil reinventar a roda, né? Mariana, e fala um pouco sobre Venture Capital. O que que faz uma diretora de uma Venture Capital? A gente olha para o mercado o tempo inteiro, sabe, Danilo? A gente tem que estar sempre olhando tendências e futuro. Olhando muito para o mercado internacional para entender o que que vai acontecer porque muitas vezes o reflexo chega aqui depois. O que vai acontecer aqui para entender como é que está a macroeconomia. Olhar buscando o tempo inteiro hubs de inovação e novas startups nascendo. Conversar com muitas startups. Eu converso com no mínimo uma por dia. Não só para ver a aplicabilidade de investimento ali mas para a gente se conhecer para a gente criar um relacionamento porque às vezes aquela parceria não vai se dar naquele momento mas pode se dar no futuro próximo. Então a gente tem que estar sempre olhando muito para o mercado e conversando e fazendo network o tempo inteiro para entender para onde o mercado vai e para buscar os melhores investimentos e as melhores oportunidades. Mas no meu caso no caso da Group Ventures a gente tem dois desafios porque a gente além de fazer um investimento financeiro a gente também funciona como uma Venture Builder. Então a gente além de entregar o cheque para o empreendedor a gente apoia esse empreendedor no seu desenvolvimento para que ele consiga crescer e tracionar o mais rápido possível. Você pode elaborar um pouco mais sobre isso? Como é que é essa ajuda? Mentoria? O que acontece na prática de alguém que foi selecionado na Group Ventures? Vamos lá. Então a gente tem ali além das mentorias de negócio que são dadas por verdadeiros empreendedores que já criaram as suas empresas lá atrás e mentorias de diversas outras áreas também vendas, marketing enfim finanças e etc a gente tem também um centro de serviços compartilhados então a gente oferece alguns serviços para essas startups que a gente tem hoje disponível no nosso portfólio. a gente tem a parte de back office financeiro contábil fiscal departamento pessoal a gente tem um RH para apoiar em recrutamento e seleção então a gente quer tirar do empreendedor tudo aquilo que toma tempo mas que não agrega tanto valor naquele momento obviamente depende muito ali da maturidade de cada startup então a gente quer tirar aquilo que para ele toma tempo e não agrega valor deixa que a gente faz isso para ele poder focar naquele que é importante então aí tem esse todo back office tem RH a gente tem uma agência de marketing para ajudar nas estratégias de marketing e também na operacionalização dessas estratégias a gente tem uma assessoria jurídica interna também a gente tem uma pessoa para apoiar no planejamento financeiro dessas startups tem um profissional também que apoia na criação obviamente também dependendo da maturidade da criação de indicadores e métricas e acompanhamento de performance dessas startups enfim a gente já tem um pool bem interessante temos também um pessoal de infraestrutura de TI segurança e etc também para apoiar no que for necessário então é uma equipe bem completa então além de olhar para mercado eu também fico de olho nessa equipe para que ela possa entregar um serviço de excelência para essas startups e apoiar essas startups no crescimento mais rápido possível e obviamente também estou sempre em contato com os empreendedores para apoiar no que for necessário enfim na criação de estratégias nos próximos passos e etc e obviamente deve ser muito enriquecedor essa troca de informação dentro desse ecossistema maravilhoso na verdade é uma das coisas que as startups investidas pela Grupo Ventures mais apontam como benéfico é a troca de experiências que a gente faz entre essas startups então eu tenho startups mais maduras que às vezes contando a história o histórico do que elas passaram dos gargalos dos problemas dos tropeços dos erros dos acertos elas automaticamente estão apoiando muitas startups que estão ali no comecinho muitas vezes a não fazer alguma coisa que a gente já sabe que às vezes deu errado ou usar melhores práticas que foram feitas ali por outras startups então é um ambiente muito colaborativo é muito legal ver isso e isso a gente fomenta aqui o tempo inteiro inclusive a gente tem um co-working que as startups principalmente as pequenininhas porque não cabem todas elas mas as pequenininhas estão sempre juntas ali uma trocando ideia com a outra então os comerciais sentam juntos às vezes inclusive para montar um processo de vendas então é muito legal ver esse apoio entre elas e obviamente aí o crescimento mais rápido e não é fácil nunca é uma linha reta então quando você tem de uma startup jamais é uma montanha russa né Daniel você tem muita gente trocando informação isso deve ajudar demais com certeza é realmente muito enriquecedor porque não é fácil a vida de um empreendedor e ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo tem que aprender de tudo ao mesmo tempo e é um dia um mês tá super legal a gente né fez várias vendas crescemos 200% mês contra mês depois chega no mês seguinte acontece algum probleminha e aí a gente tem que batalhar tudo de novo então é uma é uma vida de montanha russa eu sei bem isso né está na frente de duas startups é mas é isso por isso que a gente tá aqui pra pra não só entregar o cheque mas também apoiar esses empreendedores nessa jornada aí de montanha russa Mariana pergunta importante sua visão da Grupo Ventures pra daqui a 5 10 anos onde é que a Ventures quer chegar? então Danilo é a gente não tem uma visão de ser uma grande Venture Capital né de ter sei lá 500 startups investidas esse não é o nosso objetivo porque como eu falei a gente cuida muito de cada startup é mais seleto né é mais seleto é mais seleto exatamente então a gente cuida pra é pra investir em poucas mas com muita qualidade né é então eu acho que a visão é continuar fazendo esse investimento eu tenho ainda a vontade né de mais pra frente a gente conseguir investir em startups inclusive já numa né não então em early stage às vezes num seed enfim que eu acho que são startups um pouco mais maduras mas isso também ainda né não é algo que que a gente tem certeza que vai acontecer mas a ideia é continuar trilhando esse caminho apoiando as startups claro que se a gente tiver oportunidade aí de saída de startups pra elas né se enrubos não essa palavra ficou boa não mas enfim pras startups crescerem ainda mais a gente vai formar outras startups então a gente tem o desejo mas a gente quer formar as startups quando elas estiverem num momento certo de maturidade que elas podem ir pra mercado e seguir sozinhas né de fato e ir porque aí é uma segunda jornada a gente brinca o valor da contribuição né de você acelerar exatamente a gente hoje a gente da nossa expertise é de acelerar startups aí né dos seus poucos mil reais por mês até um milhão às vezes dois milhões depois a gente acha que a gente pode entregar ela aí pra outras pessoas apoiarem no crescimento maior ainda então acho que a visão é a gente continuar fazendo investimentos mas continuar cuidando com carinho de cada investimento que a gente faz legal pra finalizar pode falar um pouquinho de novo aí como é que os empreendedores podem se inscrever aí no Startup Academy então gente é muito fácil é só vocês acessarem o link que vai tá aqui ó aparecendo pra vocês vocês vão se inscrever vai aparecer o fórum pra vocês preencherem todas as informações lá solicitadas uma vez preenchidas já chega pra gente a gente faz a análise vai entrar em contato com vocês aí em breve se Deus quiser dando a positiva aí pra segunda etapa que é o Startup Academy Challenge espero todos vocês pessoal muito obrigado conversamos hoje aqui no Talks com a Mariana Machado obrigada Danilo eu que agradeço o bate-papo foi muito gostoso obrigada mais uma vez a você e a Grupo Software por essa oportunidade legal pessoal não se esqueçam de se inscrever no canal mais um Grupo Talks a gente se vê na próxima um grande abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri